Ô, mano, vou falar uma coisa pra vocês. Foi um dos dias mais dilacerantes da minha vida, mano. E perigoso também, né? Sorte que vocês estavam lá, me ajudaram até aqui, mano. Só pra saber, qual que é o plano, hein, o Power Ranger da Moca? Você vai ficar há quanto tempo aqui? Lourona, pega leve, o rapaz tá debilitado aqui. Desculpa a minha mina aí, tá? Sou o quê? A minha amiga. Você não é minha amiga mais, não? Sou. Minha amiga estrai estressada. Vai, cara, desembucha. Fala, o que rolou lá antes da gente chegar? Ah, então, né, mano, eu tava indo pra fazer um corre aí não sei o quê. De repente eu olhei, uma confusão, tumulto, um dos nossos sendo maltratado. Aí eu fiz o quê? Mano, deu um 390 assim, ó. Aí já passa, com essa mão, segurei numa árvore. E aí, uá, deu uma voadora com essa mão aqui pra separar. Aí já deu aquela confusão, não sei o quê. De repente, plau! Aí, uá, não sei o quê. Aí o cara, acho que, né, deu uma de raspão aqui, mas pegou forte. E, ó, tá dolorido, mano, tá doendo muito. Não, mas calma, não deu pra entender, meu. Como é que foi que bateu, por que que bateu de raspão, qual que não deu pra entender? Pegou bem aqui na Róstulas, meu. Se bobear, eu tenho que fazer um exame, ver se eu tenho que colocar uma próstata. E você foi um herói, viu? Um herói de capa, ó. É, mano. Ou, é um sonho meu que eu tô realizando. Eu lembro quando eu era pequenininho, na Vila Brasilândia, eu tinha 3 sonhos, mano. Ser super-herói e ser motoboy. E o terceiro? O terceiro era até alguém perguntando essas coisas pra mim. Ah! Que apoio. Bom, eu vou nessa, porque não dá pra ficar aqui conversando essas conversas nada a ver. Porque se isso aí é herói, os Vingador estão em crise. Nossa. É porque eu não fui pro cinema outro com ela, aí ela ficou... Tem que dar uma penteadinha nas escamas dela, hein. Irmã Linda. Que é, mana? Você viu quem tá aí fora? Quem? O Toca, que roubou minha vaga. Tá aí fora, fazendo de herói. Menina, tu não tá implicando com esse menino eu, hein. Tu podia ter um pouquinho mais de fé das pessoas, né? Cadê o senso de família? Ah, sei lá, minha família sempre foi desajustada. Se bobear, ainda vai ter foto do Jackson 5 lá nos porta-retrato da minha família. Tá fazendo mais drama que atriz de novela das Sejas, viu? Ah, é? Não tinha um palga, Laurona. Ah. Mas tá muito mal contada essa história, meu. O cara que ele salvou, ele nem agradeceu. Agora eu perguntei pra ele o que tinha acontecido, ele falou... Uau, 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 360 árvore. Não deu pra entender nada, muito mal explicado. Olha, do jeito que tu tá, com essa neura desse menino pegar o teu lugar, tu vai acabar perdendo a tua cabeça. E tu sabe o que acontece quando a senhora perde a cabeça, né, bonita? Eu sei, eu mando o áudio fofinho pro galante. Quê? Nada. Bom, você tá certa, minha linda. Tem que desencarar um pouco disso. Hoje é um dia bem importante na minha vida. Ó, vai ter essa gravação aí, isso pode dar uma... Pode dar uma mudada no meu destino mesmo. Tu tá rindo no mudo, é? Não, quer uma figuração pra uma festa dançante, aí. Se bobear, ainda vai aparecer aí na minha cabeça. Eu esperava o pior, mas se foi pior do que eu esperava, viu? Vai sair lá atrás, vai. Lá no banheiro, lá atrás, lá no fundo, vai. Vai, tá bom, ó. Espera só mudar de vida, viu? Uhum.